Com a participação de oito equipes está acontecendo aqui no CEMEP do bairro São Francisco mais uma edição do Torneio da Amizade. Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Esportes e também a comunidade procura intensificar as movimentações aqui no CEMEP. Segundo o secretário Lilico, este é apenas um aperitivo na modalidade futsal. Até porque, para a próxima semana, teremos grandes novidades para os amantes desta modalidade. A novidade reside no resgate de uma das mais principais competições esportivas da cidade, que em outras épocas chegou a reunir mais de 100 equipes na competição, o Campeonato Municipal de Futsal, que deverá abrir as inscrições na semana que vem, como assegura o secretário de esportes Lilico. A parceria tem funcionado a secretaria aqui, tem uma pessoa do bairro, o Rodrigo, um menino que vem ajudando a comunidade aqui, é onde a gente está promovendo esse campeonato e motivando eles também a participar do esporte dentro do CEMEP. Também foi destacado pelo secretário a retomada das atividades do CEMEP da cidade, que, segundo ele, já tem apresentado um movimento consideravelmente maior se comparado ao mesmo período dos anos anteriores. Hoje aqui no CEMEP São Francisco, no CEMEP Marília, estamos fazendo um torneio do bairro. Aqui no São Francisco deu oito equipes, no Marília deu mais oito equipes. É a ocupação que hoje a gente traz esses jovens, traz a população para dentro do CEMEP. Embora o torneio da amizade esteja sendo disputado no CEMEP do bairro São Francisco, em quadra estão jogadores de todos os bairros, em especial os atletas vazianos, que neste período de descanso nos gramados, desfilam o seu futebol nas quadras. Legenda por Sônia Ruberti